Ele está só colocando ali o microfone e a gente já vai soltar a vinheta dele e ele já vai contar aí, ele vai fazer a sua palestra e contar pra gente que surpresa é essa. E a gente achando que ir ao laboratório e pegar os exames era uma coisa simples, né? Meu Deus, gente, que loucura. Vamos lá. Tem som? Tem som. Eles vão soltar a vinheta do senhor. Pode já ficar aí bonitinho. Eu trago, eu trago, eu trago. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro aos organizadores, particularmente ao Bruno, para estar aqui falando com vocês. E é um assunto extremamente palpitante hoje em dia e controverso. Nós vamos ver muita gente com opiniões totalmente contrárias. Está passando sozinho. Ou será que eu encostei aqui? Eu encostei? Onde é o pointer? Não tem um pointer? Em cima? Achei. Pronto. Por que as mulheres procuram a gente para fazer a reposição hormonal de testosterona? Elas querem aumentar a libido, ganhar massa muscular, perder gordura, tratar celulite, trincar o abdômen, melhor esportiva, atingir orgasmo mais vezes e também não envelhecer. E o que as sociedades médicas falam? Que a gente só pode fazer a reposição hormonal na mulher na menopausa se ela tiver esse normal aí, distúrbio hipoativo do desejo sexual. Eu não estou encostando aqui. Ele está andando. E fica muito difícil a gente conseguir ter um grande número de mulheres na menopausa que se encaixem nessa definição. Porque não basta ter só baixa libido. Tem que ser uma falta persistente e recorrente de fantasia sexual e desejo de atividade sexual. E tem que haver sofrimento por causa disso, eu não estou fazendo nada aqui. Nada, nada, nada. Ele está na minha mão assim. Deixa eu ver. Então, se você for tentar encaixar dentro desta definição, um grande número de mulheres não vai ter indicação de reposição de testosterona. Deixa eu só colocar uma coisa antes, que é... eu sou endocrinologista, eu sou endocrinologista, é claro que, ainda mais nesse congresso, a gente fala muito de anabolismo, mas essa aula está voltada para reposição hormonal da menopausa. Nada contra, até porque eu prescrevo também para outras ideias. Só que assim, fica muito centrado em perda de libido, a testosterona. E falta de estrógeno dá perda de libido. Problemas econômicos, estresse, doenças sistêmicas, ausência de um parceiro, está solteira, ou parceiro está disfuncional, quadros psiquiátricos de depressão, medicações, floxetina, e outras que eu estou usando. E também testosterona. Quando tudo, hoje em dia, se foca na testosterona. Vamos ver se ele para, porque eu não apertei aqui. E por que a gente não deve tanto pensar só na testosterona, como para a parte sexual? Porque os trabalhos mostram, esse é apenas um deles, que não tem correlação nenhuma. O que a gente vai fazer? Porque ele está andando sozinho. Acho melhor. Porque eu estou com a mão aberta e ele está passando. Tá, próximo. Deixa eu até tirar daqui de perto, então. Não existe nenhum nível androgênico, não só de testosterona, ligado à função sexual. Você não pode falar que com tal nível cérico de alguma coisa vai ter função sexual alterada, como a gente tem, por exemplo, níveis muito baixos em homem, com uma relação mais direta. Próximo. É o anterior. E por que isso? Tudo começa pela dificuldade que a gente tem de ter um exame que dose corretamente testosterona. Os nossos ensaios de testosterona são horríveis. A gente faz por rádio imuno-ensaio ou imuno-ensaio competitivo. Tem um erro dentro do ensaio e de um ensaio para outro, em dias diferentes, em laboratórios diferentes, muito grande. Então, não é FD digno. A maioria dos exames hormonais, ele não dosa direito as duas pontas, ou muito baixo ou muito alto. E quando a gente está pensando em mulher, a gente está dosando a ponta de baixo, porque é o mesmo exame que dosa 500 em homem e vai dosar 40 em mulher. Então, é um exame que a gente não sabe direito o que fazer com ele. E o que eu vejo, e até me desespero, é todo mundo olhando o exame e tratando o exame. Próximo. Isso aqui, se a gente for levar a sério esse slide, a gente nunca mais pede o exame nem para homem. O que é isso aqui? São 12 kits de laboratoriais industrializados que os laboratórios compram e foram distribuídos em mais de 800 laboratórios, 891. E eles foram dosando. E eles aplicaram algumas regressões para ver coeficiente de erro. Então, o que interessa desse monte de dado aqui é essa parte amarelinha. Significa que se eu pegar todos esses exames e vamos supor que eu tivesse mandado o mesmo sangue para todos eles, tirasse uma sangria, 500 ml mandado para todos os laboratórios, usando a dosagem tradicional de testosterona. Então, o mesmo sangue podia dar 130 ou 454. Quando você vê isso aqui, você fala, para que eu peço o exame, então? E se você imaginar que de laboratório para laboratório pode ser diferente, por isso que é muito importante, mesmo em homem, que os valores são mais altos, a gente ter uma junção com a clínica. Próximo. Como é que a gente vai sair disso? Nós já estamos saindo. Esse exame, espectrometria de massa em tandem, ele dá o valor correto de testosterona e ele discrimina um pouco melhor. aqui em São Paulo, os grandes laboratórios já estão fazendo. Os planos de saúde não pagam, mas custa de 100 a 150 reais. Não vale a pena mandar fazer espectrometria de massa em homem, mas em mulher, talvez uma avaliação inicial vale a pena a gente começar a pedir para poder acreditar um pouco mais naquela dosagem que chega para a gente. E testosterona livre? É pior ainda, tem que usar esse método, equilíbrio de diálise. É um método complicado, difícil, caro, e segundo o pessoal do Fleury que mexe com esteroide, provavelmente não vai chegar para a nossa plástica clínica. Vai ficar mais em termos de pesquisa mesmo. Então, o que a gente tem hoje, próximo, para testosterona livre, é que ela é calculada. A gente, imagina, a gente pega uma SHBG que tem também um erro pequeno no método. Pega uma testosterona que tem um erro no método, joga numa fórmula e a gente acha que teve uma dosagem conhecida de testosterona livre quando a gente não tem. E se vocês começarem a reparar, não tem correlação clínica. Em homem é mais fácil de ver. Entre a testosterona livre é melhor a clínica. A correlação que tem é com a testosterona total. Então, assim, Ah, e fazer na saliva? Fazer na saliva seria o ideal. Por quê? Porque a nossa glândula salivar é uma membrana de diálise. Então, só passa o que não tem proteína. Eu teria o hormônio livre, como eu tenho cortisol, por exemplo. O exame de cortisol na saliva é bom. O exame de testosterona na saliva é o pior de todos. Porque eu uso esse mesmo método que não consegue discriminar direito nem homem para tentar dosar uma quantidade mínima na saliva. Então, quando começarem a fazer espectrometria de massa para a saliva, a gente vai conseguir usar. Hoje, na minha opinião, não sou o dono da verdade, pedir testosterona na saliva é fazer o paciente gastar dinheiro à toa. Não é reprodutível. Se ele cuspir três vezes durante o dia, tudo bem que tem variação circadiana. A mulher, principalmente. E dosar no mesmo laboratório, nós vamos ter valores diferentes. Então, quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo, porque ninguém usa esse método. Próximo. Então, por que eu vou pedir um exame de testosterona em mulher? Então, não é para pedir? Só falei mal do exame? Para que eu vou pedir? Aperta uma vez aí. Então, é uma avaliação inicial. Eu quero saber onde está isso. Já vou explicar por que eu quero saber onde está. Depois, para controlar. Mas somente para saber se está alta. Por que eu vou dosar em uma paciente que chega no meu consultório? Porque eu quero saber se está alta. Se está alta, eu não vou repor. É difícil na menopausa isso acontecer. Mas, às vezes, sim. Então, se está muito alta, e quando eu chego em níveis de 80, 90, o exame começa a ficar melhorzinho. Eu começo a acreditar mais no exame que chegou para mim. Mas jamais para definir meta. E o que eu vejo o tempo todo assim, a testosterona está baixa. Está 10. Está bom. Repete que você vai ver que um dia vai dar 20, outro dia vai dar 30. E se estiver menstruando ainda, e principalmente perto da menopausa, que às vezes ovula, às vezes não, se estiver no pico ovulatório é um valor, se não tiver, é outro. Então, assim, é um samba do criouro doido. Então, eu vou fazer a dosagem na primeira chegada da paciente no meu consultório, e vou repetir durante o tratamento só para ver se não está alta. Guideline é legal, né? Guideline, a gente... Guideline, o que é? Junta um monte de gente que sabe do assunto, trocam ideias, e eles soltam um documento que não reflete a prática diária de nenhum deles. É a mistura. Mas não dá para ficar só criticando o guideline. É claro que é muito importante individualizar o paciente, no caso, a paciente que está na nossa frente, mas o guideline tem que nos orientar. Então, uma das coisas que está em comum em todos os guidelines é isso. Dosar a testosterona para ver se está alta. Próximo. Quais são as indicações clássicas de reposição que ninguém discute? Nunca a testosterona baixa. Então, eu vou repor a testosterona porque ela está baixa. Não é indicação. Jamais. Tem que ter uma mulher que tem o quadro clínico que pode ser por causa da testosterona. Talvez eu fale mais uma vez a seguinte frase. Um hormônio só melhora o sintoma que foi causado pela sua falta. e o único sintoma patognomônico de falta hormonal é fogacho da menopausa. Todos os outros não são patognomônicos de qualquer hormônio. Então, assim, eu tenho que ter uma paciente que tem um motivo para ter testosterona baixa, por exemplo, menopausa ou algumas outras coisas que eu vou falar, e sintomas. Não o exame. A paciente chega com o exame, não é? Não sei se vocês têm essa experiência. Ela chega com o exame para a gente falando ó, está baixa, quero tomar, doutor. Muitas vezes a gente vai dar mesmo, né? Mas, próximo. Então, não tem um Ketof. Qual é o número abaixo do qual eu devo dar a testosterona? Não tem. E não vai ter, pessoal. Por que que não vai ter? Quando a gente está falando em reposição da menopausa. Porque, em que momento da menopausa de cada paciente nós vamos estar dosando o exame? Então, assim, é muito heterogêneo o grupo, né? Então, a gente não vai saber usar no futuro. Então, a gente fica, pode passar, numa encruzilhada na hora. Como é que eu vou decidir se eu vou repor ou não se o exame não me dá essa informação? É decisão clínica. Repetindo, nunca laboratorial. E o que a gente tem de ajuda das sociedades médicas? Nenhuma ajuda, né? Só atrapalha. A sociedade de endocrinologia da qual faço parte fala para a gente nem dosar a testosterona. Que não é nem para dosar porque o exame não serve. O exame não serve mesmo, mas pelo menos dosa para saber se está alta. E é para dar só para desejo hipoativo característico. É quase igual falar não. Não é para dar para ninguém. E a febrasgo, passo o resto, o próximo, a de gineco. eles fizeram uns statements aí recentes, no final do ano, no passado e começo desse ano, sobre reposição hormonal em várias situações. Quando eles falam em reposição no climatério, de novo, só tratamento de desejo hipoativo, porque tem falta de evidência que embasem outras reposições. Próximo. E de novo, falar, não reponham. E o que é mais incrível, a gente pega a receita dos outros médicos. As mesmas pessoas que colocam esses posicionamentos das sociedades prescrevem no seu consultório. Então, questionável. Próximo. Mas tem indicações clássicas, como eu falei. Então, desejo hipoativo, todo mundo concorda. E se eu tiver uma menopausa cirúrgica ou por quimioterapia, por irradiação, ou seja, o ovário foi arrancado ou destruído? Aí as pessoas começam a concordar que a menopausa vai entrar, a testosterona vai entrar no tratamento. Próximo. Falência ovariana precoce, antes dos 40 anos de idade. Então, eu não vou deixar esta mulher sem uma ação hormonal desde os 38, 32 anos, às vezes, sem uma ação de testosterona, décadas, né? Que talvez a média da entrada das mulheres da menopausa está diminuindo. Mas tem mulheres que vão entrar na menopausa com 55. Então, imagine, ela poderia ficar 20 anos sem a sua reposição estrogênica, que a indicação é da dose plena de reposição estrogênica e, na minha opinião, e aí tem gente que fala que sim e que não, a gente deve dar testosterona para essas mulheres também. Próximo. A gente também faz heterogênia, né? Tratamento de endometriose com análogo de EH e RH, você provoca uma menopausa. Então, você está bloqueando realmente uma parte da produção e você pode tentar consertar isso com a suplementação de testosterona. E estados catabólicos, secundários de HIV e câncer, também é uma das indicações que é aceita por um grande número de sociedades. Próximo. E a situação da gente que fala assim, tudo bem, o que eu fico bravo em relação à história do fitness é assim, você dar dose anabolizante de qualquer hormônio ou de um anabolizante que não é um hormônio que a gente tem no corpo, não é bioidêntico, é uma questão de sentar com o paciente e falar assim, ó, eu vou te prescrever, custo-benefício é esse, tem essa vantagem, tem essa desvantagem, vamos fazer isso juntos? Agora, o que me deixa doido é fazer isso e falar que é reposição hormonal. Enganar o paciente que ele está tendo uma coisa que é benéfica para ele. Já tem colateral se você fizer fisiológico, se você fizer suprafisiológico mais ainda, então tem que explicar, tem que falar. Em homem, isso então virou uma bagunça agora. É tudo TRT, TRT com 32 anos, TRT com o cara com 600 de base de testosterona, então assim, vamos falar o que nós estamos fazendo? Vamos falar. É, anabolismo, tá bom? Não vai preso, nem o paciente nem a gente. Não vai falar que é reposição hormonal. Como é que a gente fica com a sociedade médica? Doidinho, né? Pode ir passando. A gente fica doidinho. A gente faz o quê? E a sociedade de endócrinos, os endocrinologistas mais novos e outras também, parece que se você não seguir o guideline, o protocolo da sociedade, você virou um criminoso, né? É feio, não vão te cumprimentar, quase tira o nome do receituário para prescrever. Eu vou ficar diferente dos meus pares? Então fica assim, fica, o que eu faço? Tem sugestões. Próximo. Pode apertar uma vez. Cortar os pulsos, arrancar o cabelo, ou os dois. A gente pode cortar os pulsos ou arrancar o cabelo. Porque a gente quer fazer a coisa certa. E quem devia nos orientar vai ficar falando. Não existe, vocês estão vendo fantasmas. Próximo. A grande pergunta que toda vez que alguém quer falar contra algum tratamento médico e que é correto é, nós temos como justificar cientificamente a reposição de testosteronas em mulheres hoje em dia? Próximo. Não. Dentro dos critérios clássicos, não. Porque a gente precisaria de estudos e vários estudos de longo prazo, randomizados, placebo controlados, e a gente não tem isso ainda. E não vai ter logo, porque precisa fazer vários, demora anos, tem que ver a evolução, né? E aí eu vou fazer o quê? Chega a paciente no meu consultório, tem vários sintomas que eu acho que pode ser por falta de testosterona, já fez reposição estrogênica, não tem outra causa para aqueles sintomas e eu falo o quê para ela? Volta daqui a 20 anos? Porque aí eu vou ser cientificamente correto para se tratar, né? Eu não consigo fazer isso, eu acho que ser médico é ajudar, primeiro não atrapalhar o paciente, e segundo ajudar o paciente. Próximo. E tem essa pirâmide, né, de como a gente pode ter certeza cientificamente das coisas, que é claro, o ideal é ter metanálise, como é que eu vou ter metanálise disso se eu não tenho nenhum de estudos, né? Mas tem evidências mais fracas, tem evidências de vários graus. E uma delas é a opinião de especialista, é a experiência acumulada por quem trata daquela patologia específica. Próximo. Então, se eu pegar a publicação científica, não vai ter placebo controlado, né? A opinião dos pacientes, os valores deles, o que eles estão sentindo, a experiência dos profissionais de saúde que tratam nisso. Próximo. Usar a fisiologia para tentar ver se eu estou fazendo a coisa certa. Próximo. e ter como meta melhorar a queixa do paciente, eu consigo fazer uma saúde baseada em evidências. Não é o científico do científico, não adianta falar que é, porque não é, mas eu consigo fazer saúde baseada em evidências. Próximo. Como é que é a produção de testosterona em mulher? Próximo. Vai apertando. Aperta todos. 25% vem do ovário, 25% vem da adrenal na forma de testosterona e 50% é conversão periférica de pré-andrógenos. Mas vejam nesses slides que os pré-andrógenos também vêm da adrenal e do ovário. Então, a hora que eu tenho uma mulher na menopausa que aquele ovário lá passa a não funcionar direito, não só os 25% que estão aqui deixam de vir, como uma parte dos pré-hormônios também. Então, a gente automaticamente, eu estava falando no nosso formulatório de reposição essa semana, com a Loreta Canigilo, que é minha parte nos trabalhos. A gente fica falando que é 25% que a mulher perde quando ela entra na menopausa, mas é mentira. É um número maior, que eu não sei quanto que é, porque esse pedaço aqui também perde. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que um pedaço desse aqui dá adrenal também. Então, próximo. Olha que interessante. o quanto a gente tem de produção hormonal. O esteroide que a gente tem mais, em maior quantidade circulante no sangue, é sulfato de deidroepriandrosterona. Então, aperta três vezes. Um, dois, três. Tem quase 40 vezes mais SDHEA do que testo, sendo produzido por dia. Tem umas 20 e poucas vezes mais DHEA e umas nove meses mais androstenediona. Então, essa história dos pré-hormônios é muito importante na mulher em termos de quanto vai contribuir para a quantidade de testocelona que ela vai fazer ao longo da vida. Próximo. E esses pré-hormônios, eles vão fazer o quê? Eles vão entrar nas células e vão fazer o que a gente chama de produção autócrina. Ou seja, eles vão fazer um hormônio dentro daquela célula, numa decisão que é da célula, a gente não tem a decisão, né? E que vai fazer um hormônio que vai agir no receptor da própria célula. Então, não vai aparecer no sangue para dosar. A coisa mais típica que tem disso é o pessoal da DHEA e querer ver testosterona no sangue. Não vai subir. No sangue não vai. Se a gente conseguir medir metabólito de testosterona de DHT, talvez suba. Mas não vai subir a testosterona no sangue. Porque é uma produção interna. Então, assim, uma parte da androgenização feminina e masculina é autócrina. A gente não tem como avaliar, né? Vai ter, mas ainda não tem. Próximo. Então, aqui vocês veem que não só a testosterona vai caindo com a idade, a de baixo é testo livre, como o sulfato e a andorostenidiona. Então, não só a minha paciente entrou na menopausa, como aos 50 anos ela está fazendo menos sulfato e menos andorostenidiona do que ela fazia quando ela tinha 20. Então, caíram os pré-hormônios dela também. Além disso, não bastasse a atividade das enzimas conversoras desses pré-hormônios vai diminuindo a atividade, né? A gente aprende na escola e a gente fica com a ideia que a enzima ou existe ou não existe. Mas não é, tem atividade variável. Se você tiver menos cofator ou se ela for ficando velhinha, a célula vai ficando velhinha, ela não vai fazendo proteína tão bem. A enzima é uma proteína. Então, vai fazendo menos conversão também. Não fosse isso só, o receptor androgênico também vai diminuindo com a idade. Então, então vamos dar para todo mundo, né? A testosterona. Vamos repor para todo mundo. Próximo. É isso que acontece com a testosterona conforme a mulher vai envelhecendo. Esse gráfico, ele só não é completo porque ele não mede a parte autócrina. vamos ver o que mais a gente tem para falar. Próximo. De novo o dilema. Clica duas vezes. De novo. O que a gente pode entregar? O que a paciente queria, a gente sabe. O que a gente pode entregar? É parecido. Próximo. A gente pode dar bem-estar, ganho de massa muscular, sono, potencializar o efeito estrogênico no osso e no músculo, melhorar o humor, envelhecer melhor, mais energia, diminuir fogachos. Tem duas coisas aqui que talvez vocês estranhem. Que é sono melhor e diminuir fogacho. Essas duas coisas melhoram muito com reposição estrogênica. Mas tem umas pacientes que já estão com a reposição estrogênica correta e ainda tem alteração de sono e ainda tem fogacho. E a hora que você dá a testosterona, pode melhorar essas coisas. Por dois motivos. Porque tem uma conversão, uma aromatização para estrógeno, então indiretamente você está aumentando a quantidade de estrógeno e porque tem uma ação da testosterona aí também. Então a gente pode entregar isso para a mulher na hora que a gente está repondo o testo. Próximo. E melhora de libido e sexualidade. E não só melhora de libido e sexualidade. Entendeu? Até parece que todo mundo tem tanto tempo para ficar transando cinco vezes por semana, né? Não tem. Eu não conheço. Se vocês conhecem, está bom. A nossa amostra é diferente. Próximo. Isso aqui é um negócio muito legal feito pelo grupo da doutora Carmita Abdo lá do HC de São Paulo. é um quociente de sexual feminino e se vocês colocarem esse nome pro-sex na internet vocês conseguem ter o questionário. Ele é legal para você ver o quanto de vez em quando você fala assim a mulher fala que a vida sexual dela está uma porcaria e você preenche o questionário tem uma continha para fazer e está bom. Então na primeira consulta é para isso. Mas o mais importante desse questionário é ver a evolução. O quanto melhorou a vida sexual dessa paciente quando ela está sozinha respondendo essas perguntas não olhando para a sua cara. Próximo. E tem muitos mitos sobre testosterona em mulheres. Vamos ver os principais porque são tantos. Vamos lá. Próximo. Testosterona é um hormônio masculino. O que a gente vê? Deixa eu ver se eu consigo apontar. Vai, se der errado eu paro. A gente vê esse gráfico. Produção estrogênica, progesterona está aqui junto e testosterona. Então tem muito mais estrógeno do que testosterona. Então é um hormônio feminino. Próximo. É um hormônio masculino. Só tem um detalhe. Esse gráfico não existe. porque isso aqui está plotado pelo número que vem do laboratório. E a testosterona é entregue para nós em nanograma por decilitro. E o estrógeno em picograma por ml. O que acontece quando a gente plota na mesma unidade? Próximo. Então isso aqui está errado. Clica uma vez. Não. Deixa eu ver se eu clico. Outra. Quando a gente põe os dois em picogramas por ml. próximo. Acontece isso. Então essa é a quantidade que a mulher faz de testosterona ao longo da vida. E essa é a quantidade de estrógeno. Então a mulher faz muito mais testosterona do que estrógeno ao longo da sua vida. Em gramas. Em peso. Em produção diária. Então qual a diferença? Por que a gente fala que a testosterona é o hormônio masculino? Porque tem muito mais. Tem 10, 15 vezes mais do homem e tem muito mais receptor androgênico no homem. E a gente não tem essa quantidade de estrógeno que a mulher tem. Então é um hormônio masculino numas, né? Até a página 3. Próximo. Então, na menac, minha mulher produz 15 a 20 vezes mais níveis, mais altos de testes do que de estrógeno. Então é um hormônio masculino mais ou menos. Próximo. Outra coisa. Por que? Onde tem receptor androgênico? Só no clitóris e no cérebro? Já que é só sexualidade? Tem tudo quanto é lugar, pessoal. E não pode ser que a evolução esqueceu esses receptores para o lá. Que não era para ter. Ah, não tinha o que fazer, deixa o receptor lá. É claro que tem função. Próximo. Então, não dá para negar isso. A testosterona é muito importante para a libido. Muitas vezes a gente repõe e vê a paciente melhorar na libido. Já tinha dado estrógeno, progesterona e ela melhora. Então, é verdade. Mas a gente não pode esquecer que o hormônio mais importante para a sexualidade feminina é o estrógeno. Sexo é aqui. É no cérebro. Então, para o cérebro feminino o estrógeno é essencial. E a grande causa que as mulheres não querem se relacionar com seus parceiros nessa fase da vida é porque dói, tem secura vaginal, não quer ter penetração. Quase que fala assim, eu só deixo duas vezes por mês porque senão me escaparam. Elas falam. Porque dói. E dói por quê? Porque não tem estrógeno. E às vezes a gente dá estrógeno transdérmico e tem que dar local também, porque às vezes o transdérmico não resolve. Próximo. O outro mito, testosterona masculiniza a mulher. Masculinização, pessoal, é dose dependente e tempo dependente. Então, se eu vou usar dose anabolizante por muitos meses ou anos, é claro que eu posso masculinizar. Clitoromegalia, pelo, voz alterada. Lembra transgênero? Quanto que a gente tem que dar para uma mulher transgênero para ela virar com um fenótipo masculino? Às vezes, muito mais do que a gente dá para homem para fazer a transformação. Então, dose fisiológica de testo não vai masculinizar. Próximo. Altera a voz. Também é dose e tempo dependente. Então, se eu fizer uma reposição hormonal de testosterona fisiológica, eu não vou conseguir engrossar a voz das minhas pacientes. Suprafisiológica? Suprafisiológica vai. E se eu puser anabolizante junto? Puser com sandrolona, sandrolona, estandosolol, trembolona, o que vocês quiserem? Aí a voz vai junto. Próximo. Cai cabelo. De novo, dose é dependente e sensibilidade é dependente. Então, em dose fisiológica, e paciente que já não tem alopecia androgenética, não costuma cair cabelo. Aquela que tem, você vai ter que conversar, porque às vezes o cobertor é curto. Melhora a energia, melhora a libido, melhora a força na academia, mas o cabelo cai. E aquela que não tem alopecia androgenética e pode começar a ter uma perda de cabelo maior. A gente trata, né? Se não souber tratar, manda para o dermatologista para tratar. Tem como segurar em dose fisiológica. Próximo. Hepatotoxicidade. Isso agora que a gente não usa mais vioral e usa preparados melhores, é muito difícil ver. Quando você está pensando então em dose fisiológica, esquece do fígado. Próximo. E falta de segurança, que é o grande ponto que as sociedades médicas falam. Mas o que vai acontecer se você der testosterona para essa mulher durante 10 anos? Ela vai ter algum tumor a mais? Ela vai ter proteção cardiovascular ou piora cardiovascular? O lipidograma dela vai mudar? A gente não tem essa evolução ainda, então como a gente não tem, a gente não pode prescrever. é o que as sociedades falam. E é verdade, a gente não tem estudos randomizados. Mas a gente tem muita experiência mundial. Se vocês quiserem seguir alguém para ver essa história de testosterona em mulher, guardem o nome da Susan Davis. Susan Davis é uma australiana, foi presidente da Menopause Society internacional, e ela é a pessoa que mais consegue misturar o paciente que está na sua frente com ciência. Ela é maravilhosa. E a gente tem os implantes de testosterona usados de todas as maneiras, totalmente heterogêneo as amostras que a gente tem, os trabalhos são muito poucos, mas desde 1938 alguém está implantando testosterona em mulher, e o que a gente viu de dano até hoje é masculinização ou efeito androgênico exagerado quando a dose é exagerada. Próximo. Está funcionando? Está. E falta de segurança? Tem uma situação que eu falo que não é mito a falta de segurança. E não é porque não tem estudo randomizado. É essa história de querer fazer terapia hormonal só com testo. Então, eu tenho algumas décadas de terapia estrogênica na mulher e a gente chegou num ponto agora que eu acho que vai ser muito difícil mudar a terapia estrogênica do ponto que a gente está. Que tem segurança, tem comprovação de proteção cardíaca, neuroproteção, protege o osso, melhora o músculo. Então, se eu tenho essa informação e eu sei o quanto eu tenho que dar de estrógeno, qual é o direito que eu, como médico, tenho que dar de dar só testosterona e ficar supondo que a aromatização vai fazer a mesma proteção da mulher do que o meu estrógeno faz? Para mim, isso é antiético. Eu tenho uma terapêutica que eu sei que é protetora. Eu tenho uma terapêutica que hoje em dia eu falo é uma sacanagem não repor hormônio na menopausa para a mulher que não tem contraindicação. E eu vou dar testosterona e ficar torcendo para que ela faça a quantidade de estrógeno protetora, sendo que eu não tenho controle sobre isso. Então, eu não aceito esse tipo de coisa. Tem muita gente que faz, mas eu não aceito. A nova moda protege contra câncer de mama. Tem muito pouco trabalho mostrando proteção, alguns in vitro. Tem muitas variáveis e incertezas. Então, hoje, é antiético prometer proteção. E eu vejo isso. Olha, além de você ficar super legal, sarada, trincada, maravilhosa, protege a mama. Isso, pessoal, é charlatanismo. Não tem como falar isso. Ah, e se daqui 20 anos a gente provar que sim? Aí eu falo. Aí eu falo. Protege a mama. Ou se alguém provar que atrapalha, a gente tem que parar de usar. E quando que atrapalha? Se vira estrógeno, você não pode dar testosterona para toda mulher que tem contraindicação de usar estrógeno. Dá na mesma. Ganho muscular. Estamos no Arnold. Minha mulher que vai fazer reposição hormonal fisiológica vai ganhar músculo? Vai, pessoal. Mais antigo do que andar para frente, a gente sabe que hormônios sexuais são importantes para o músculo. E que quando eles começam a cair, quando a gente vai envelhecendo, uma série de coisas pode acontecer, do tipo aumentar a miostatina, mais inflamação, resposta de hormônio de crescimento menor, não vamos nos deter aqui, levando a uma sarcopenia relativa, não uma sarcopenia no sentido de perda de função fisiológica. Então a gente vai ver o que a testosterona faz para as mulheres na hora que a gente repõe. Para falar o que a testosterona faz, eu vou falar do estrógeno. Então o que o estrógeno, o que a falta de estrógeno faz? Aumento de inflamação, diminuição de proliferação de células satélite e diminuição de massa muscular e força. A reposição estrogênica por si só, ela não vai ajudar a mulher a hipertrofiar, nem que ela fizer a lição de casa, mas ela vai impedir a perda de massa magra que vai ocorrer se ela não fizer a reposição estrogênica. Então, é coadjuvante, são os dois agindo juntos. Aqui é um grupo em que a gente dá para falar que está com baixa testosterona, porque esse trabalho dosou testosterona com espectrometria de massa. Então eles mostraram que quem tinha menopausa cirúrgica, ou seja, eu arranquei os ovários, tinha um pior desempenho físico do que as mulheres naturalmente na menopausa, independente do uso de terapia estrogênica. Então, o que eles mostraram com esse trabalho? Se tirar muito, se acabar realmente com a produção, vai fazer diferença, mostrando que essa testo consegue deixar a massa muscular, ter mais massa muscular e força. Tem um outro que é melhor. Eles mostraram aqui que a administração suprafisiológica de testosterona por 24 semanas em mulheres com baixa testosterona, de novo, dosaram por espectrometria de massa, então eu posso falar que a testosterona estava baixa, estavam associados a ganhos de massa magra, força muscular e função muscular de forma dose dependente. Você fala, ah, mas é suprafisiológica. É suprafisiológica, mas isso aqui é a curva de aumento da testosterona. Isso aqui é a massa muscular de pessoas, aqui para espinhal, mesmo com as doses menores de testosterona, que ainda eram discretamente suprafisiológicas, suprafisiológicas, aqui nesse ponto é muito suprafisiológica. Eu tinha ganho de massa muscular nessas mulheres na menopausa, comprovadamente. E o mais bonitinho de todos é esse aqui, eles deram 300 microgramas por dia, 0,3 miligramas transdérmico, que é a menor dose que alguém receita, por um ano. Essa testosterona entrou? Entrou, porque dosaram por equilíbrio de diálise e viram que a testa livre aumentava. E o que aconteceu com a massa magra dessas pacientes? Aumentou. Tanto aqui medido por dexa, como eles viram a parte da coxa, ganho muscular femoral, mostrando que realmente por tomografia computadorizada, que havia um ganho com esta dose, pessoal. Com esta dose. Subiu no palco e ganhou competição? Não. A língua portuguesa é boa, aumentou a massa. Não virou musa fitness. Essa aqui, mais velha ainda, dava até estrógeno oral e emitiu testosterona oral junto com o estrógeno. O grupo que tomou testosterona melhorou a massa magra mais que o grupo que era só estrógeno e diminuiu mais a porcentagem de gordura. Era o que era esperado. Metil testosterona, pessoal, que a gente não usa mais. Então, que mulher que vai ganhar massa magra na menopausa? A mulher que elevar a testosterona. Certo? Ah, mas se eu vou prescrever, vai elevar. Sim, se penetrar, vai elevar. Mas, como é que ela vai ficar, essa mulher? Vai ficar mais fortinha. Não vai virar musa fitness. Quem vai hipertrofiar? Vocês sabem a resposta, né? Quem fizer exercício resistido, alimentar direito, descansar e elevar a testosterona. Aí, pode ser que fique assim, aí eu consigo ver a hipertrofia que ganhou ou pode até ficar assim. Com dose fisiológica é meio difícil. Mas, se já era alguém que treinava, que sempre foi super em forma, pode ser, né? Difícil, mas pode ser. Então, e essa pergunta que era o começo da aula? A gente vai fazer ou não fazer reposição hormonal de testosterona? Tem benefícios, tem alguns mitos, mas que também são efeitos colaterais. As sociedades médicas falam que você está fazendo errado, né? Iverscreve escondido. E aí? Eu vou ser feio, mal educado, mal médico, eu vou repor ou não? Tem o lado bom e o lado ruim do hormônio, né? Para o bem e para o mal. Eu vou repor, né? Pelo que eu venho falando, está na cara que era isso que eu ia falar. Para quem que eu vou repor? Para mulher que não tenha contraindicação. Então, contraindicação estrogênica é zero de testosterona. Não pode dar. Mulheres que não tenham testosterona alta, que se está alta, para que que eu vou repor? Mulheres que tenham um questionário sexual não adequado e que não tem outra causa, né? Vocês sabem qual é a causa principal? É o marido, né? Sempre. Só que a gente não pode falar, né? Mulheres que tenham sintomas que não possam ser atribuídos a outra causa. Falta de energia, cansaço. Eu quero falar exatamente isso. Eu não sou a mesma. Mesmo depois de repor o estrógeno. E essas mulheres podem ficar poderosas assim. De novo, não vão ficar subindo no palco para ganhar lá embaixo a competição. Aquela que quer ganhar a competição é outra aula, não é essa. Como é que eu vou repor testosterona? Transdérmica ou implante. Gel de testosterona. Jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, é para usar androgel. Quando tinha androgel de 25, agora só tem de 50, era a festa do caqui. O que eu via? Tem gente, tem médico que acredita, né? ou se acha ou é muito crente. Você pega o envelopinho lá de androgel 25 e passa só um pouquinho. Quanto que é um pouquinho? Meio. Assim, para não ficar com pelo, com nada, passa meio de manhã, na segunda-feira e na quinta. Eu entendi que o corpo produz todo dia. e eu entendi que você tem uma coisa mais constante deve ser melhor do que fazer um baita pico duas vezes por cima. Da onde surgiram essas ideias? É gente que não sabe fisiologia. Então, assim, jamais usar preparação para homem. Injetável. Não dá para conversar sobre injetável para reposição hormonal fisiológica. Então, a gente tem que fazer manipulado. Não tem no Brasil. A gente sabe que a mulher produz 0,2 a 0,5 miligramas de testo por dia dando esses níveis céricos pelas três vias que a gente conhece. Então, é só dar igual. Ela produz 0,2 a 0,5 e a gente dá. 0,2 a 0,5. Seria fácil. Pega uma seringa, injeta no ovário e fala para ele, joga no sangue. Mas a gente não tem como calcular essa dose. O que a gente gostaria é isso, mas a gente não tem. A maioria dos trabalhos que a gente tem fala de 150 a 300 microgramas por dia. E o que a gente que trata das pacientes no mundo real prescreve? De 0,5 a 3 miligramas. Manipulada. Aí o que eu vejo, fala falando e eu fico pegando no pé lá dos alunos da nossa pós de endócrino e de envelhecimento saudável, para de falar isso. Eu uso tanto. Na minha experiência, eu uso dose X. Na sua experiência, você não usa dose X nenhuma. É X do quê? Quem fez? Da onde veio o princípio ativo? De qual farmácia? Com certeza, é diferente uma da outra. A única coisa que eu exijo que o paciente faça sempre na mesma farmácia é hormônio. senão eu fico doido. Eu não consigo controlar, eu não sei o que está acontecendo. Entendeu? Ah, mas é uma farmácia de confiança. Ok. Mas não é igual todo dia. Ah, mas doutor, eu uso Pentravan ou HRT-Rev, que aumenta a penetração. Realmente aumenta. Só que esse negócio aqui foi feito para não deixar o vírus de bactéria entrar. Por acaso, passa esteroide. De um jeito diferente de farmácia para farmácia. Não, mas na mesma farmácia é igual. Alguém já viu um potinho de Pentravan? Parece um negócio de sorvete que bom. Aí, o técnico vai lá e pega um pouquinho, sabe? Põe um pouquinho, põe lá. Na outra vez, ele vai pegar um pouquinho de outro jeito. De outro jeito. E da outra farmácia é mais diferente ainda. Então, a gente nunca sabe o que a gente está fazendo. Então, assim, eu preciso tentar industrializar manipulado, ou seja, fazer sempre no mesmo lugar, mas saber que não é igual todo dia. Na Austrália, lançaram o androfem agora. A gente pode dar meio, um miligrama por dia. Mas sei lá quando vai ter isso no Brasil. Então, cada macaquinho treinado vai fazer de um jeito diferente. Então, pessoal, não importa. Eu prescrevo três miligramas. Você não prescreve nada. Você manda fazer e o que você prescreve, como assim não é nada, né? é o quanto penetra. E quanto penetra? X. Tá? Importa a resposta clínica. Não, eu dei três miligramas, é uma dose super adequada. Só que a pele da paciente e o corpo da paciente não concordaram com a sua. Ela fala, doutor, não melhorou nada. Ou ela vai falar, nossa, encheu de acne. Nossa, mas com essa dose não era para ter encheido de acne. Aí você vai dosar, tá 120 no sangue. Porque essa mulher absorve muito bem. Tem gente que parece que não tem pele, tem gente que parece que tem couro. Não penetra. Então, o que interessa não é quanto prescreve, é quanto entra. E eu vou dosar de novo? Sim, só para ver se não está alta demais. Que horas que eu devo dosar? Mais ou menos seis a oito horas depois da aplicação. Tem uma briga se é para dar tanto para homem como para mulher de noite ou de manhã. Eu gosto que eles tomem à noite porque na hora de dosar eu falo, passa o mais tarde possível e chega o mais cedo possível no laboratório. Que a informação mais fidedigna é essa. Seis a oito horas. Se vocês quiserem seguir alguém, eu falei para a reposição feminina, é a Susan Davis. Se quiser seguir para homem, homem, eu abro o Morgan Thaler. Ele tem um trabalho de 2015 que ele fala bonitinho isso aqui, explicando direitinho cada uma dessas coisas para homem. Não tem um valor que eu quero durante o tratamento. Eu também já ouvi. Ah, eu quero que a paciente fique quase nos cinquenta. Ai, como você é crente, não? Uns cinquenta, tá bom. Sempre clínico e quem decide o que é a resposta clínica somos nós. A paciente fantasia. Essa moça aqui que está difícil de ver, essa moça, tem oitenta anos. Se a nossa paciente vir essa mulher, ela vai ficar com a fantasia e ela vai ficar assim. O que essa mulher fez a vida inteira e o que a nossa paciente não fez a vida inteira? E ai a gente chega nos pélites subcutâneos. Basicamente, é só uma via diferente. Com as mesmas indicações e contraindicações. Mas tem uns detalhes bastante interessantes. Isso aqui é um gráfico de homem. Eu não tinha um gráfico tão bonitinho assim de mulher. Na hora que você faz um implante, qualquer um deles, ele faz um pico de hormônio com um mês. Seja estrógeno, seja progesterona, seja testosterona. E depois ele tem uma queda. E é um pico proporcional à dose. Isso aqui é a dose maior, menor, menor. O que tem de diferente que é super legal? Esse pico mais alto, ele não dá os efeitos colaterais que a gente costuma ver com o mesmo valor sérico quando a gente usa gel. E por quê? Porque quando eu coloco um implante, ele pode chegar, a mulher pode chegar com as doses que a gente usa, a gente tem um ambulatório de reposição hormonal que a gente faz implante também, lá na BWS, e a gente só usa a dose fisiológica. Mas mesmo com a dose fisiológica, tem mulheres que chegam a 120, 150, e elas não fazem sinais clínicos de hiperandrogenismo. Por quê? A gente imagina que é porque elas ficam muito pouco tempo aqui no pico e depois começam a diminuir. E quando você passa uma dose que para aquela mulher foi alta, é alta todo dia, durante todo o período de uso. E também a gente já está percebendo que as mulheres, quando usam implante, elas têm um efeito em média melhor. Estrogênico também. Tem mulher que faz a exposição estrogênica, não tem mais fogacho, está dormindo, mas falta alguma coisa. e ela fala, eu ouvi falar de implante. Aí você faz uma dose fisiológica de estrógeno e ela fica melhor do que ela estava com o gel transdérmico. E tem várias que ficam ótimas com o gel transdérmico de estrógeno e de testosterona. Não precisa implantar todo mundo, pessoal, pelo amor de Deus. Mas essa história que o nível cérico mais alto não tem o mesmo efeito colateral é uma coisa que chama a atenção da gente o tempo todo. Qual a dose que deve usar? Sabe por que eu não vou falar? Porque a única coisa que vocês podem ter certeza de implante é que o de um fornecedor é diferente do do outro. Então, dá para a gente até imaginar, raciocinar o que fazer se eu mudar de marca. Mas não dá para trocar a dose. Então, para cada um é uma dose. Esse é o nosso grupo do nosso ambulatório de reposição hormonal. A gente fala que faz implante a serviço da saúde porque a gente só faz implante para reposição hormonal fisiológica. A gente não faz fitness no ambulatório porque é um ambulatório de ensino para os alunos de endócrino e de envelhecimento saudável. Concluindo, se a gente fizer a indicação correta, tiver um segmento dinâmico, o que é dinâmico? não está dando certo. Mas eu estou fazendo tudo certo, só que o corpo da paciente falou que não está dando certo. Se eu fizer a associação correta e ter como alvo a saúde a longo prazo e não o que é uma outra epidemia hoje em dia, eu quero ganhar dinheiro e eu quero que o paciente fale que está ótimo ou ótima. Eu quero que ele se sinta a mil. Então eu faço tudo suprafisiológico. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, eu também, mas na minha cabeça o dinheiro tem que vir por consequência. Ele não pode ser a meta. Você ferra a saúde do paciente fazendo isso. Então, o que importa é androgenizar direitinho, não hiperandrogenizar. Não misturar anabolismo estético com reposição hormonal. Você pode fazer os dois, como eu falei lá no comecinho. É só falar. E o que importa é bom senso. Bom senso a gente não ensina, mas se a gente for cuidadoso a gente aprende conforme a gente for ficando mais velho. Esse ano eu faço 43 de formado e eu tenho a pretensão de achar que eu já tenho bastante bom senso. Então, mas a gente vai aprendendo. E eu queria terminar a surpresa que ela falou. A gente está lançando junto com a HQ, eu sou coordenador, dessa certificação internacional em medicina esportiva e saúde. É chancelada pelo American College of Sports Medicine. É um curso que vai ser gravado, então ele é totalmente online. E quem se inscrever e tiver presta de ter o diploma, pode fazer em até 10 semanas. Mas tem um ano para fazer toda a sequência do curso. Tem umas provinhas que não são difíceis no meio, para você mostrar que você assistiu a aula, que você estudou. e quem fizer todo o percurso ganha o certificado do American College no final do curso. Ele é dividido em três módulos, um é de medicina esportiva, um é de nutrologia, direcionada bastante para o esporte, e o outro é de hormônios em geral, por isso, saúde. No de hormônios vai ter tiroides, vai ter meio que tudo, como sempre com viés para o lado do esporte. A gente está lançando hoje, está lá no stand a partir de agora quem quiser a informação, depois tem aqui um QR Code também. Olha o que o Bruno fez. Ah, não sabia, nem eu sabia disso. 500 reais de desconto, para quem? Ele não me contou, como é que eu vou falar agora? Ah, investimento hoje. Então, se você se inscrever hoje, o Bruno é o Bruno, né? Tá bom, então, tem desconto se se inscrever hoje. então, a gente está lançando, já foi lançado o de nutrição esportiva com a Andréia Naves, lançamos ontem, eles lançaram, né, porque eu não faço parte, da nutrição clínica também, então, vai ser muito, eu sou suspeito, eu que coordenei. Os temas estão muito legais e vocês que puderem fazer vão gostar. Era isso, obrigado para vocês. Obrigado.